23 pessoas morreram após serem atingidas por raios no verão deste ano em todo o país. O levantamento é do ELAT, o grupo de eletricidade atmosférica do INPE. Segundo o ELAT, o número é preliminar porque não foram computados ainda todos os dados. O período é considerado desde o início do verão, em 21 de dezembro, até o término, em 21 de março. O índice de 2015, por enquanto, é menor se comparado com o mesmo período de 2014, quando 38 pessoas morreram. Da região, foram três vítimas no último verão. Em dezembro do ano passado, um casal de jacarei estava na Praia de Santos durante uma tempestade. Os dois tentavam se proteger debaixo de um guarda-sol quando foram atingidos. No início de fevereiro, um jovem de 18 anos também foi atingido por raio enquanto jogava futebol com amigos neste campo em Pindamonhangaba. O rapaz continua internado na Santa Casa da Cidade. E pode chover hoje novamente na região. Veja a previsão do tempo. O sol deve predominar nesta tarde, porém, no início da noite, uma frente fria pode trazer nuvens carregadas e pancadas de chuva. Mesmo assim, as temperaturas estarão em elevação nesta tarde. As máximas chegam a 22 graus em Campos do Jordão, 27 graus em Jacareí, 28 graus em Guaratinguetá e Taubaté e 30 graus em Ubatuba. Termina hoje em Taubaté mais uma edição do Bazar Fina Estampa, realizada pela Fundação Dom Couto. A renda será revertida a projetos sociais da cidade. São roupas, sapatos e acessórios de qualidade, com preços que cabem no bolso. Essa é a proposta do programa Bazar Fina Estampa, promovido pela Fundação Dom Couto de Taubaté. O objetivo é divulgar ações solidárias e arrecadar fundos que serão revertidos para projetos sociais. Todo o trabalho que nós fazemos, hoje a gente busca canalizar para o projeto Orquestra Jovem Dom Couto, que nós temos, que é um projeto gratuito, que é com crianças, com jovens de 10 até 21 anos, com o projeto de conservação em madeira policromada, que é um projeto que nós desenvolvemos em parceria com o Senai de Taubaté, para a própria sustentabilidade da fundação e para o projeto da Igreja do Rosário, que é a restauração. Até mesmo roupas ainda com etiquetas podem ser encontradas aqui. A calça de grife, que na loja custa R$ 1.200, é vendida por apenas R$ 30 no Bazar. As lojas entram em contato conosco para nos doar os seus saldos. Como vocês podem ver, nós temos aí bastante roupa com etiquetas, roupas que são generosamente doadas e revertidas para esse fim, que é para dar a sustentabilidade aos projetos socioculturais e à própria Fundação Dom Couto. Esta é a quarta edição do evento, que só no ano passado contou com a presença de mais de mil pessoas. Quem quiser participar, o Bazar acontece hoje até às 7 horas da noite, na Fundação Dom Couto. Meu amigo João Gbiet esteve lá e disse que realmente é muito bom. E o Bande Cidade fica por aqui, mas reveja nossas reportagens no site ou interaja com a gente pelas redes sociais. Vem ali o Vale Urgente com o Tony Blade. Uma boa tarde para você e até amanhã. E o Bande Cidade fica por aqui.